Então, posso chamar o conjunto dos itens de 11 a 23, que serão deliberados em bloco, conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo que a decisão com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, encontram-se disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 13 de maio. Primeiro, indago se tem algum diretor, algum interessado em destaque, mais algum item do bloco. Não havendo, submeta a votação o bloco, aí compreendido, dos itens 11 a 23. Eu voto pela aprovação do bloco dos itens 11 a 23. Eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens restantes do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. E sendo esse o último item da pauta, declaro encerrada essa reunião público-ordinária da diretoria. Bom dia a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.